Eletrônica de todas as tardes e agora vamos voltar com delícia! Quartô por aqui e ó, tradicionalmente nós temos o quadro que deixa todo mundo com água na boca, né? É o Gastronomia em Dia. Hoje o prato escolhido é um delicioso mugunzá cremoso com caramelo salgado. Só de falar a gente já imagina o quão saboroso deve ser, não é? Quem apresenta essa receita é a aluna Luiz Ribeiro do segundo período do curso de Gastronomia da Universidade Tiradentes. Com análise nutricional da também aluna da UNIT, Clara Sofia, do segundo período de nutrição. Bora lá aprender! Gastronomia em Dia. Boa tarde, meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou aluna do curso de Gastronomia do segundo período da UNIT. E vim fazer a receita do nosso mugunzá coringa. Ele já vem pré-cozido, então é muito simples, muito prático. É só colocar o mugunzá. Uma xícara de leite. Uma xícara ou 200 ml. E 100 ml de leite de coco. Mexe e coloca no fogo. Ele é muito simples, porque ele já vem pré-pronto, já vem adoçado, já vem com leite de coco. É só deixar por 20 minutinhos. Aí nós vamos fazer agora o caramelo, porque vai ser um mugunzá cremoso com caramelo salgado. Então iremos fazer agora o caramelo. Para fazer o caramelo, nós colocamos 100 gramas de açúcar. E vamos ao fogo. Mexendo sempre para dar o ponto do caramelo. Quando ele começar a ficar, o caramelo, ele ficar na cor ambar, nós acrescentamos o creme de leite fresco e a manteiga. E continua mexendo. Mas só depois que ele começar a ficar no ponto do caramelo mesmo. Então, tem que derreter bem o açúcar e deixar ficar com o ambar. Quando ele estiver nessa coloração ambar, nós colocamos o creme de leite e a manteiga. Coloca o sal, a colherinha de café de sal e mexendo. Até ele chegar ao ponto do caramelo. Ele engrossar. Sempre mexendo para não queimar. Ele fica fluido, mas daqui a pouco ele começa a engrossar. E aí o ponto é quando ele estiver mais grossinho. Ele não pode colocar muito sal, para não ficar realmente salgado. Ele fica levemente, é um doce e no finzinho aquele sal. Que faz toda a diferença no munguzá. O munguzá já vem adoçado, já vem com coco. Ele já vem pré-pronto. É só colocar o leite de coco e o leite de gado. Aí para dar um toque especial, coloca o caramelo. Ele espuma bastante. Ele parece que não vai engrossar. Mas quanto mais for, mais grossinho ele vai ficando. O caramelo tem que ficar nessa consistência aqui. Bem cremoso. Ele aqui está no ponto. E o nosso munguzá já está pronto. Aí é só adicionar ao munguzá. Adiciona. E mistura. Aí ele vai ficar uma cozinha, creme. Assim, bem gostoso. E vai ficar bem cremoso. Por conta do creme de leite ou do creme culinário. E é muito prático. Essa canjica, ela facilita muito. Porque não precisa deixar de molho. É só colocar o leite e o leite de coco. Muito prático mesmo. Até o tempo de cozimento dela é bem mais rápido. Porque é só 20 minutos. E está pronto o nosso munguzá cremoso. Conhecido também como canjica. No sudeste, as pessoas chamam de canjica. E nós chamamos munguzá. Olá, meu nome é Clara Sofia. Sou estudante do curso de nutrição do segundo período. E vou falar um pouco sobre o valor nutricional do munguzá cremoso. Em média, 100 gramas de canjica equivale a 350 calorias. Já o leite de coco, em 100 ml, ele tem 250 calorias. Esses nutrientes são muito benéficos porque ele possui vários benefícios para a saúde. Como vitaminas, ácidos fólicos, fibras e vitaminas do complexo B. E está pronto o nosso munguzá cremoso com caramelo salgado. Ele fica muito apetitoso. E muito fácil de fazer. Está pronto o nosso munguzá. E agora vamos encerrar provando a nossa canjica cremosa com caramelo salgado. Vamos ver se ficou boa. Muito boa. Tchau. Gastronomia em dia.